Notícias da Câmara, veja o que aconteceu neste último dia de reunião do primeiro semestre de 2006. Na última terça-feira, dia 27, foi encerrado mais um semestre das atividades na Câmara Municipal de Açailândia. Os vereadores nesta última sessão votaram vários projetos de lei, entre eles o projeto de redução de 90 para 60 dias no recesso parlamentar. Em entrevista, o presidente da casa, vereador Irmão Carlos, faz uma avaliação positiva do primeiro semestre de 2006. Nós avaliamos esse primeiro semestre muito positivo, porque os vereadores se dedicaram ao máximo para trazer os seus projetos, os seus requerimentos, a preocupação de cada um vereador em trazer um projeto para beneficiar a sua comunidade. E diante de muitos projetos que foram votados, que foram discutidos nesta casa aqui, alguns nós, graças a Deus, já foi estar sendo executado.